Música Alô você meu amado, minha amada, pai do seu Jesus começando mais um programa Conexão Gospel TV Aqui na TV Verde Vale, glorificando o Rei Jesus Estamos aqui na aplausos, cada show e hoje o dia marcado Para muita gente receber a sua bênção, 18 de junho, dia do advogado fiel Está aqui juntamente com a Bruna Carla, na grande festa em Juazeiro do Norte Você pode ver aí muita gente, uma grande multidão E você vai glorificar a gente aqui no Conexão Gospel TV A vitória é aqui crescendo, como isso vai neste lugar O cego, o cego pode errar, o mundo vai falar Hoje é dia de milagres, um sal para curar o mesmo, o mesmo que eu perco Nos dias de Davi, nos dias de Josué Ele opera, hoje é dia de milagres, um sal para curar o mesmo, o mesmo que eu perco Fala comigo, eu recebo Fala, eu recebo A minha vitória Festa sua mão Estou diante de alguém Estou diante de alguém Glorioso Santo Deus Ele é Deus Autor da vida Autor do mundo Ele é Deus Paz e desfaz No segundo a chorar Jorar, vou profetizar A cura que neste lugar O céu irá corresponder O céu irá corresponder Porque o som de Deus vai o quê? Vai descer Vai descer Pois o Deus da fé Já posso contemplar A vitória é a vida Descer Como a chuva neste lugar O céu irá corresponder O céu irá corresponder O mundo Hoje é dia de milagres, um sal para curar o mesmo, o mesmo que eu perco Nos dias de Davi, nos dias de Josué Diz cobernos Como a chuva neste lugar 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 O céu irá corresponder Além de fiferиче Eu posso ver, eu posso ver Com os olhos da fé, com os olhos da fé A melhor é que vencer E sobre as nossas vidas vamos chupar Neste lugar, receba Quem recebe dá a glória a Deus É noite de festa! Nunca vi um justo desamparado, não Nem a sua descendência, a música do parão Nunca vi um salvo que não goste de cantar Então ouve! Ele louva a Deus, mas tem motivos de sombra pra louvar Se o inimigo vem contra ele Como um gigante verá Ele levado a espada, duas milímetros Diz quem será contra nós E o gigante curioso cai por terra Não pode prevalecer Pois quem está na frente não perde batalha É vencer ou vencer Louve ao Senhor! Quem é crente? Canta aleluia Quem é salvo tem Vitória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem venceu morre de fé Louve ao Senhor! Quem é crente? Canta aleluia Quem é salvo tem Vitória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem é seu povo de fé Comigo assim Eu nunca vi um justo desamparado, não Não, não Nem a sua descendência, a música do parão Nunca vi um salvo que não goste de cantar Então louve Ele louva a Deus Pois tem motivos que sobra pra louvar Se o inimigo vem contra ele Como um gigante feroz Sei que você faz Ele levado a espada, duas milímetros Diz quem será contra nós E o gigante furioso cai por terra Não, não vou se preparar Não vou se preparar, não sei por quê Pois quem está na frente Não perdeu a batalha Eu vencer, eu vencer, eu tiro o pé do chão Quem é crente? Canta aleluia Quem é salvo tem glória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem tem seu povo de fé Quem é crente? Canta aleluia Quem é salvo tem glória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem tem seu povo de fé Lá não é o do chão Quem é crente? Canta aleluia Quem é salvo tem glória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem tem seu povo de fé Tira o pé do chão Quem é crente? Canta aleluia Quem é salvo tem glória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem tem seu povo de Deus Quem tem seu povo de Deus Quem tem seu povo de Deus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A igreja é lindo Lindo, fora Lindo, love Lindo, fora Lindo Lindo, fora Lindo, fora Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou Eu vou cantar naquele lindo coral Você também Quem vai? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que faz cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral Você também Quem vai? Eu vou, eu vou, eu vou Quem vai? Lindo, lindo coral Lindo, lindo coral É pro Senhor louco? Medo, medo fora, medo Comigo assim eu quero ver Medo, medo fora, eu não tenho medo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu sou do céu, eu vou Glória a Deus Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma fica, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Clame sim, me ajude a concluir Quando penso que estou forte, freco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada estou Alcanço os lugares impossíveis E o que me torna um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, me leva a louver O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser verdade E me leva a louver Solta as tuas mãos de fora Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, não dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dar tua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, vem Vem, oh, vem E me leva a louver Me leva a louver O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser verdade Vem, Senhor, vem Vem, Senhor, vem Solta as tuas mãos de clave Estou sentindo minhas forças indo embora Vem, Senhor, vem Vem, Senhor, vem Vem, Senhor, vem E me leva a louver O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser verdade Vem, Senhor, e me leva a louver Me leva a louver Me leva a louver 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 O colégio O Autêntico traz o que há de melhor em conceito de educação de qualidade para os seus filhos Oferecendo séries do Infantil 2 ao nono ano e primeiro ano do ensino médio Natação, balé, teatro e futebol Temos uma visão focada a promover a formação do educando Oferecendo meios e vivências necessárias para o desenvolvimento de um ser livre, responsável e atuante na sociedade Através de um ambiente motivador arejado e com ampla estrutura Colégio O Autêntico, educação e compromisso Avenida Humberto Bezerra, mil e três, no bairro Novo Juazeiro Fone 35720909 Inclua novos itens na sua lista do supermercado Conforto, segurança, os melhores produtos, mais comodidade e economia Tudo isso você encontra no mais novo supermercado do Cariri Supermercado Nogueira Com estacionamento próprio, loja ampla e climatizada As melhores marcas de produtos e um atendimento personalizado Para você ter sempre o melhor Supermercado Nogueira Cada vez mais perto Para você ter sempre o melhor Compra premiada com sorte É um sistema de venda de carros e motos através de sorteio Onde os participantes contemplados não pagam mais as prestações restantes Com isso, a consorte vem ganhando credibilidade em toda a região E mais, nos dias de sorteio, os participantes concorrem a prêmios extras Venha você também fazer parte de nosso grupo de ganhadores Que realizaram o sono de mudar de vida Compra premiada com sorte Sonhando alto e conquistando o impossível Juazeiro, Avenida Castelo Branco, treze e doze Próximo Avenida Ailton Gomes Fone três cinco oze noventa e sete setenta e cinco Livraria Sassa Uma grande variedade em produtos evangélicos Livros, bíblias, CDs, DVDs e artigos para presentes Além de uma locadora para toda a família com musicais, estudos, pregações e documentários Livraria Sassa A nossa missão é você Rua São Pedro, mil duzentos e vinte e dois no centro Fone três cinco oze meia nove quatro oito Música 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 Música